Bem, vocês já conhecem esse menino da caveira verde aqui no canal, o Victor, ele tem participado de bastante vídeos com a gente e ele é um inscrito de muito tempo aqui dos nossos canais e ele acompanha exatamente tudo que a gente posta. Eu falei pra ele que ia comprar um pouquinho de gema pra ele, pra ele conseguir pegar algumas skins aqui no Istanbul Guys e eu pedi o login da conta dele e a hora que eu entrei eu percebi que ele tá com o passe completo e além do passe ele tem pouquíssimas skins aqui no jogo ele tem algumas comuns, três em comuns, duas aras, uma épica e uma lendária apenas. Hoje a gente vai liberar pro Victor pelo menos uma especial aqui no jogo, além de liberar aquele passe inteiro. Quem se empolga com essa ideia, já deixa o like aí embaixo, vai abençoar muito pra que eu traga muito mais conteúdo nesse estilo pra vocês. E quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, vou ficar muito feliz se você se inscrever. Agora eu vou carregar as gemas pra ele, ele tem apenas 35. Eu vou comprar o que, qual pacote? Meu Deus, olha isso! Bem, deixa eu comprar esse. GG, esse foi com sucesso e agora a gente tem... Eu vou desse aqui também, vamos dar uma olhadinha aqui. E agora eu tô adicionando mais 5 mil gemas. Olha pra isso, gente, nós fomos pra 8.200 gemas. 932 fichas de Istanbul e não é possível que a gente não vai conseguir pelo menos um especial. Tem que conseguir, né? Pelo amor, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou entrar em cálculo com ele agora e vou compartilhar a tela pra ele ver a conta dele aqui. Terminando, bom? Bom, tá. Será que deu, mano? Será que tem algum bloqueio na tua conta, alguma coisa assim? Eu não consegui comprar. Você colocou algum bloqueio pra não poder gastar nela, alguma coisa assim? Ou os teus pais colocaram? Eu não sei. Peguei essa conta semana passada. Eu não sei se tem alguma configuração assim. Eu tentei de tudo, qualquer jeito. Tentei no cartão, tentei no Pix, tentei de tudo, qualquer jeito aqui. Não consegui colocar 1.200 gemas. Eu vi ali 1.200 gemas, dava pra comprar o passe, né? Eu ia colocar bem 1.200 pra gente comprar o passe e mostrar pra galera. É, mano, aqui eu acho que não tem nada, mano. Depois a gente vê isso daí, tenta descobrir. Vamos fazer um vídeo, eu jogando com o teu esqueleto. Vou compartilhar, Tânia. É... Porque eu tô com 8.000 gemas, com 900 fichas. Quantas? Exato. Porque eu tô com 8.000 gemas e com 900 fichas. Não sei, mano. O que aconteceu? É rápido. É rápido. É... Vou ganhar um soco. Vou ganhar um soco. Sim, eu vou te dar um soco, mano. Victor, o objetivo hoje, meu amigo, é a gente conseguir pelo menos uma especialzinha. Será que dá? Eu acho que ainda tá um pouco difícil, mas a gente vai tentar. E aí, vamos começar por aqui, Victor? Vamos começar por aqui? Vamos começar ativando esse passe aqui? Vai lá, Victor. Faz o 3, 2, 1 pra gente. 3, 2, 1. Ó, ó, ó. O que é isso? Ah, não. Nossa, eu pensei... Eu pensei que ia começar nessa sortinha já. Sem gemas. Uma animaçãozinha aqui. Fichas estão... Emote, né? Não é uma animação. Raro ou melhor. Vamos de lendariozinho aqui? Tá, vem um épico. Tá ótimo. Eu gosto. Vou ter todos os quindos rolê aqui, estamos. Emotezinho de bravo. Raruzinho ou melhor de novo. Quero ver a hora que chegar na hora de pegar os lendariozinhos. Quero pegar muito... Opa, opa, opa. Ni... Agora o Victor tem um ninja cai pra fazer a roleta lá, galera. Vamos lá, hein? Mais um épico pra conta. É bom que pega bastante gema. Isso ajuda a gente também, né? O passe dá bastante gema. A gente gasta 1.200, mas a gente ganha bastante pra repor. Opa, vem de round 6. Tá, pelo menos veio de abelhinha. Você já pode fazer a skin da abelha. Agora é épico ou melhor? Ah, não. Agora tem que vir um lendariozinho aqui. Agora tem que vir um lendariozinho. Tem que... Não, Victor. Vem de... Opa, opa. Múmia. Para, múmia. Não. Ô, maldade, né? Mas tá bom. Pegou o robozinho. Zeramos o passe, Victor. Tá bom? Com certeza tá bom, mas dá pra melhorar, não dá não? Vamos vir pra onde agora? Vamos começar gastando essas gemas, 7.400, porque essas gemas vão virar fichas Istanbul. Tomara que a gente consiga bastante repetido aqui pra virar ficha Istanbul pra gente. E que deve sortinha de pegar algumas lendariazinha. Eu queria pegar especial, Victor, mas eu acho que vai ser um pouco difícil pegar especial hoje, hein? Confio que eu pegue, mano. Confio, confio. Tomara, vamos torcer. Na primeira rodada, nós conseguimos pegar uma duplicada, três épicas e o resto veio tudo raruzinho. Ô, tá difícil desbloquear a lendariazinha, tá não? Ah, só porque eu falei. Só porque eu falei. Olha o teu duplicado. Fala mais, cara. Fala mais. É, vou continuar falando. Calma aí. Nossa, gente. Como tá difícil de pegar lendária, né? Olha o detetive. Mano, você conseguiu o detetive antes do que eu? Aí sim. Que isso? Eu não tenho o detetive ainda. Inclusive, eu preciso desbloquear lá. Eita, que tá metido o menino, gente. Duplicou sete. Meu amigo. Que isso? Quero ver a hora que a gente for pegar a épica ou melhor. Quero muito ver. Tomara que a gente pelo menos desbloqueie bastante lendárias. Opa, opa, opa. O Among Us. Desbloqueiemos o impostor, meu amigo. Olha ele aqui. É, beleza. Nós terminamos de gastar as gemas. Eu vou deixar assim na conta do Victor. Pra essa casa ele precisar pra alguma coisa, vai ter um pouco de gema ali. Agora, gente. Agora chegou a hora, Victor. Você tem poucas chances de conseguir pegar. Pelo menos umas cinco lendárias aqui já estaríamos no lucro. Olha a especialzinha ali do lado. Mano, imagina a primeira especial de primeira, mano. Seria muita sorte, mas muita mesmo. Opa, um lendáriozinho desbloqueado. Um lendáriozinho. Quatro épicas repetidas. Mil centipoucas. Mano, eu tô preocupado, cara. Eu também. Vamos, roletinha. Para de dar épico. Opa, lendário. Ótimo. Mais um lendáriozinho desbloqueado. Ai, meu Deus. Tá diminuindo, gente. Tá diminuindo, gente. Isso. Vem lendário repetindo pra duplicar pra gente. Mais um lendário. Ixi, caiu um lendário, é difícil cair outro, né? Podia cair um lendário e um especial. Aí sim é difícil de ver isso. Aí se dois especial entrar, aí eu vou cair. Dois especial. Aí eu nunca nem vi, meu amigo. Dois lendários duplicados. Um monte de personagem duplicado. 680. Eu acho que dá essa rodada em mais uma, Victor. Mais 20 chances, cara. Bonito a gente pegar o especial na última, mano. É, não custa sonhar, né? Tudo ali do ladinho. Tão pertinho, cara. Que real. A valquíria, cara. Que da hora. É, Victor. A gente vai pras últimas 10 chances, amigão. Olha o tanto que duplicou. Meu amigo, 450. Vai ter mais um pouquinho de fichinha estâmula depois dessa daqui. Tem que ser agora, Victor. Tem que ser agora, Victor. Nesse giro agora. Vai. Eu confio. Eu confio. Mano. Que isso. Agora vai. Ah, mano. Que isso, mano. Para de trollar. Olha aí. Ah. Ah. Que meio mesmo, cara. Até o Dudu meio meio que enfermo da gente. Não é que deu, cara. Nos últimos. E meio mesmo, cara. Que sorte. Galera, a gente está muito mais do que feliz com o resultado, né? Não, Victor? Eu ganhei o soco especial ainda, mano. O soco e o especial. Olha quantos skins que ele tem agora. Meu Deus. Tem um monte de raro. Um monte de épico. Bastante lendário. E um especialzinho, né, meu irmão? O especial para comprar esse bichinho verde. Ô, louco. Olha só, garoto. Gosto bom desse especial aí, mano. Gosto bom dele. Olha aí. Valeu, gente. Obrigado quem assistiu. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.